É isso mesmo, o assalto aconteceu ontem por volta das 17 horas nesta oficina de joias, localizada na avenida Serro Azul. Dois elementos armados e utilizando terno invadiram a empresa, deram voz de assalto ao dono e também a um funcionário que já trabalha há 20 anos no estabelecimento. As vítimas foram amarradas com essas presílias e trancadas no banheiro. Os assaltantes fugiram levando aproximadamente R$ 25 mil em ouro e R$ 500 em dinheiro. E nós estamos aqui na oficina de joias e esse funcionário que trabalha aqui há mais de 20 anos, ele vai relatar como foi a ação dos bandidos. Os dois entraram, estava você e mais um funcionário, é isso ou não? Sim, estava eu e mais um outro funcionário, estava onde eles entraram e deram voz de assalto e eu não acreditei. Daí, inclusive, fiquei, continuei fundindo meu ouro ali e tal, daí onde eles me chamaram novamente e falaram, é um assalto. Daí eu fui dar por conta que era um assalto. Os dois estavam bem trajados? Isso, bem trajados, bem vestidos, com terno, entendeu? E é isso. Daí eles entraram e deram essa voz de assalto. Como que eram os dois? Ah, uma pessoa branca, né? Um pouco 1,80m mais ou menos, branquinho. O outro, um cabelinho penteadinho para trás, vão pôr aí uns 25 anos. Esse um que estava aqui dentro, o mais alto, uns 30, 32 anos. E eles fizeram isso aí. Doutor Faura, a Polícia Civil já tomou conhecimento desse assalto e já está investigando? Já está investigando aí esse assalto aí com arma, pistola, que levaram então aí certa quantidade em joias e dinheiro. Ok, informação. Agora a polícia agradece para tentar identificar esses dois elementos. É, uma vez que ali não dispunha de câmera, né? Vai depender então de alguma ajuda da comunidade aí para que a polícia ponha as mãos nesses indivíduos. É, uma vez que ali não dispunha de câmera, né?